Olha essa bonequinha achada do lixo, essa aqui eu já consegui limpar Olha essa As crianças ficaram felizes com essas bonequinhas 3 Uma tá com a Maria já E essas daqui tá aqui pra me lavar Ana tá aqui esperando Ele não tem brinquedo Ele só tem caco de brinquedo Olha a minha boneca que eu achei Eu lavei ela Deixa elas bem bonitinhas, bem limpinhas Vamos ver se vai limpar Essa tava lotada de lama, já esfreguei Lincado e ainda tem lama nela Vamos lá ver se limpa